Música Música É sempre muito bom estar aqui no DigitalX de novo, em Florianópolis, o terceiro ano seguido aqui da Sharp Spring. Tive a honra de também palestrar e comentar sobre esse alinhamento da equipe de marketing e vendas. Cada vez mais esses departamentos vão tendo que se entender. Então, o que está lá na ponta da equipe comercial hoje, o marketing está colocando um pezinho, entendendo quais são as objeções do cliente, tentando trazer uma linguagem aqui para o marketing. O Opinion Box tem uma parceria com a DigitalX e a gente realiza várias pesquisas ao longo do ano, algumas com consumidores de modo geral no Brasil e algumas com profissionais de marketing digital. Essa pesquisa a gente fez com os profissionais e o objetivo era entender quais são as estratégias de marketing digital que os profissionais conhecem, quais eles utilizam, seja utilizado alguma vez na vida, seja utilizado recentemente nos últimos 12 meses e também qual é a efetividade, quais são as mais efetivas na visão dos profissionais. O recado para quem assistiu e quem está participando hoje aqui em Floripa desse evento, antes de começar a pensar na tecnologia, na transformação digital, em todos esses nomes que a gente está vivendo, se faz sentido para as pessoas, se faz sentido para o ser humano, para o consumidor, enfim, eu acho que a minha provocação é essa. Recebi bastante feedback legal, todo o evento está muito bacana também, então espero ver mais uma vez estar aqui no DigitalX no ano que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto